A polícia civil prendeu um jovem denunciado por tentativa de latrocínio depois de um assalto a um transporte coletivo. Eduardo Lopes da Silva, de 19 anos, era investigado por esfaquear o motorista de ônibus da linha 059 no mês passado, durante um assalto no bairro Tarumã, zona oeste da capital. Mas essa não é a primeira denúncia envolvendo este jovem. Eduardo e o compassa, de 17 anos, anunciaram o assalto e ameaçaram os passageiros com uma faca. Quando ele percebeu que o motorista não parou o veículo, disparou vários golpes contra ele. Em seguida, eles fugiram do local, deixando o motorista gravemente ferido. Só porque o motorista, talvez assim, assustado, talvez numa situação de pânico, não tenha conseguido parar o motorista, ele já investiu contra o motorista, dando-lhe facadas, cerca de seis facadas. Eduardo responderá por latrocínio tentado em audiência de custódia. O adolescente foi localizado e encaminhado à delegacia especializada em atos infracionais. Mais um atrás das grades, né? E o Tribunal de Justiça do Amazonas realizou hoje pela manhã a entrega da medalha e do diploma do mérito judiciário do ano 2019. Dezoito personalidades do Estado receberam a honraria. A oportunidade que o Tribunal tem de registrar nos anais a contribuição dessas pessoas especiais, que contribuem não só para o poder judiciário, mas contribuem para a sociedade como um todo. A medalha de ordem do judiciário é a mais elevada distinção honrosa do Tribunal de Justiça do Amazonas. É concedida como forma de reconhecimento a personalidades que se destacaram em seus deveres constitucionais. O governador do Estado, Wilson Lima, e o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto, receberam a medalha na categoria grande mérito. O trabalho que a gente vem desempenhando não é um trabalho só meu, é comigo, tem a minha família, tem a minha esposa, os meus filhos. Na categoria mérito especial, uma das personalidades outorgadas foi o vice-prefeito da cidade, Marcos Rota. Muita satisfação, mas acima de tudo a certeza do aumento da nossa responsabilidade. A honraria é concedida desde 1982. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, esteve hoje em Manaus, onde participou da inauguração do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública. Quem tem as informações é Mariana Rocha. É isso mesmo, o centro já existe em Brasília, em Curitiba, em Fortaleza e agora aqui no estado do Amazonas. A meta, segundo o ministro Sérgio Moro, é integrar as polícias, unir esforços aí entre os diversos estados da região norte do país. Esse centro já começa a atuar de imediato. Hoje, inclusive, foi assinado um termo de cooperação entre os estados da região norte. Vamos ouvir o ministro Sérgio Moro. Isso permite que nós tenhamos compartilhamento de bancos de dados, isso permite que nós tenhamos o compartilhamento de inteligência, isso permite com que nós possamos ter um diagnóstico mais preciso das necessidades de justiça e segurança pública na região norte. Mariana Rocha, para o Jornal em Tempo. Obrigado, Mariana. Agora nós vamos trazer uma curiosidade para você. Uma das plantas símbolos do nosso estado, a Vitória Régia, agora pode ser usada na produção de picles, um alimento feito à base de vegetais em conserva. A espécie é uma planta alimentícia não convencional, uma plank, na linguagem científica. As flores incrementam e saborizam saladas, mas as receitas ainda são pouco conhecidas. Agora eu fiquei até curiosa para saber como seria essa culinária com a Vitória Régia, não sabia. Nem imaginava. A Vitória Régia é nativa da região amazônica e tem ganhado espaço em restaurantes que investem em pratos exóticos. Em alguns, por exemplo, o caule da Vitória Régia é servido como uma espécie de macarrão e agora, com a pesquisa, pode ser servido como picles. Mas para chegar até esse resultado, o trabalho foi difícil. No ano passado, Midori participou de uma palestra sobre a utilização da planta aquática em saladas cruas e logo teve a ideia de fazer a pesquisa. Foram aproximadamente 12 meses de estudo para chegar a um resultado saboroso. Para colher o peciulo da Vitória Régia, mais conhecido como caule, precisou da ajuda de ribeirinhos. A folha da Vitória Régia serve de abrigo para cobras, para outros animais peçonhentos. Então não é qualquer pessoa que pode manejar esse tipo de planta. O objetivo da pesquisadora é dar aos ribeirinhos uma segunda opção de renda. Fazer o picles em casa, vender diretamente ao consumidor final e não mais a um atravessador. A ideia é repassar através de oficinas, minicursos. Então, nos próximos minicursos que nós vamos oferecer, nós já vamos criar a alternativa de fazer um treinamento sobre a elaboração desse produto. Agora, se você quiser dar um toque exótico naquele jantar especial, fica a dica. Picles de Vitória Régia. Bonito e saboroso. Olha, pelo menos me deu água na boca, né? E você aí de casa vai ver a seguir. Espetáculo Um Sonho de Natal da Nova Igreja Batista começa hoje à noite. Na tela você vê imagens ao vivo do backstage do evento. Já, já vai começar. Agora são 18 horas e 32 minutos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho